Nossa, que alívio! Fala pessoal, meu nome é Léo Passo aqui, junto com o Ro aqui e a Kiro já tem 3 meses Eu sou engenheiro eletricista, trabalho muito tempo sentado E fazendo também bastante inspeção em obra E eu sempre tive muita queixa de dores nas costas Eu sempre estou ajudando o pessoal em campo Sempre tive bastante dores em todos os serviços depois que eu chegava em casa E a minha maior queixa é que sempre quando eu acordava Eu acordava ruim, cara Eu falava assim, nossa, preciso trocar esse colchão aqui que não é possível Eu estou sempre com dor nas costas E aí a minha esposa falou, não, vai fazer uma quiropraxia Procura um lugar bom para fazer Eu sempre acompanhei vocês pelo Instagram Então eu falei assim, nossa, na hora que vocês chegaram aqui em Piracicaba Eu falei, não, é agora que eu vou me cuidar Desde então estou com o Rodrigo aqui na Kiro de Pira E nossa, agora eu deito, durmo e não tenho mais dores não Estão muito, muito melhores agora Bem mais tranquilo Finalmente batemos um milhão de inscritos E eu estou passando aqui para agradecer vocês Nossos seguidores Sem vocês nada disso estaria acontecendo E eu queria lembrar vocês também que a gente não é só um canal de quiropraxia A gente é uma rede de clínicas de quiropraxia Então se você quer sair do digital e passar por uma sessão Eu vou deixar o link aqui embaixo para você agendar Temos unidades no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e em São Paulo Então não perde tempo, marca sua consulta Se você ainda não é inscrito no nosso canal Por favor, se inscreve e a gente vai se vindo por aqui É isso e até a próxima Fala galera, aqui é o Rodrigo Gardenal da Kiroquiro Estou aqui com o Léo E como vocês puderam ver o depoimento dele Não precisou trocar o colchão? Não, não, não Beleza Às vezes a gente só precisa dar uns ajustes na coluna E o colchão fica muito mais confortável Com certeza O Léo foi o nosso primeiro paciente aqui de Piracicaba Então quando a gente marcou esse evento aqui para gravar vídeos aqui em Pira Eu fiz questão de chamar ele Porque ele é um cara que abraçou a ideia da Kiroquiro Que teve uma resposta muito bacana com a quineopraxia Então é isso cara Obrigado de ter tocado, de ter topado gravar aqui com a gente Eu que agradeço Como é que você está se sentindo hoje? Bem melhor Bem melhor Eu não tenho mais aquelas dores constantes Então no começo nós fazíamos sessões toda semana Agora já estamos fazendo a cada 15 dias E os 15 dias eu fico bem tranquilo Não tenho mais aquelas sensações de musculatura travada Isso é importante Porque às vezes as pessoas veem os vídeos e acham que é com uma sessão Que faz ajuste A pessoa sente um alívio na hora É bom Mas é um processo É um processo Se você tivesse feito uma sessão só Provavelmente não estaria como você está hoje Não, nem adiantar não Então assim Quanto mais a gente vai dando os estímulos Quanto mais a gente vai ajustando Mais benefícios você vai sentindo no corpo como um todo Então essa sensação que ele mencionou De acordar sentindo que está meio travado Restrição de movimento Uma dor que não passa Fica uma atrás da outra Isso é sintoma de que algo não está legal Então se você está sentindo isso É importante buscar ajuda Porque as pessoas normalizam a dor nas costas Quando as pessoas você não conhece Falar Ah, eu também tenho dor Principalmente quando é um dia sim Outro dia não Eu falo Não, isso daí foi porque eu peguei pesado No outro dia não pega tanto Dá uma relaxada Mas não é bem assim Exato Então assim O normal é você ficar bem Você não sentir desconforto Você sentir bem confiante com o seu próprio corpo E pra isso você tem que cuidar dele Com certeza Então a gente vai continuar cuidando de você Com certeza Certo? Bora então? Bora, bora nessa Bora pros ajustes Vamos lá então Respira fundo Solta o corpo Isso Relaxa Boa Só de deitar assim Você se sente incomodar em algum ponto? Não Tá tranquilo É mais aí Aqui em cima Que a gente costuma pegar mais É As sessões de quilo Geralmente as pessoas começam a fazer De uma a duas vezes por semana Dependendo do caso A pessoa começou a melhorar mais passando A cada 15 ou 20 dias Que já é mais ou menos o caso Que o Léo tá agora Depois manutenção Fazendo uma vez por mês Ou cada dois E a quantidade O tempo que cada pessoa passa Em determinada fase Vai depender muito da resposta E do estilo de vida da pessoa No caso do Léo aqui Tá faltando só atividade física Só Achou que eu não ia pegar no pé Então Porque ele trabalha bastante tempo sentado E Então O exercício físico mais constante Ia ajudar bastante ele A gente sabe que Tem fases né Tem momentos da vida em que A gente consegue se dedicar mais ou menos Pra isso E aquilo tá aí pra ajudar Então nesse momento A gente tá fazendo manutenções mais frequentes A cada 15 dias A hora que ele começar A treinar mais regular Provavelmente Mantendo a coluna Mais movimento e tal Fortalecendo a musculatura Ele vai precisar de ajustes menos frequentes Se for mais sensível O lado direito Um pouquinho a diferença O bairro melhorou bem Bastante né Chegava muito rotacionado É Bem relaxado Relaxado Respira Solta Respira Mais uma Respira Solta bem Aê Uma manipulada antes mesmo de fazer a pressão Não Não Pode crer Ele de barriga pra baixo Devagar Aqui ó Aê 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 Bora Aê Aê Tá Aê Aê Mais Clássico né Dily Delay Em cima O location Que sensível aqui Então Ta Tranquilo Aí eu sinto mais. A impressora é maior. Vou fazer aqui. Você vai virar um pouquinho? Dói? Não. Vou fazer um impulso. Deixa bem relaxado. Nossa! Nossa Senhora. Vou passar um pouquinho o hipermulto só pra gente relaxar mais a musculatura aqui. Pra dar uma respirada melhor, né? É isso aí galera. Tietê, Rio das Pedras, Águas do São Pedro, São Pedro. O pessoal tá curtindo bastante. Então, se você é da região, aproveita pra cuidar da sua coluna, né? Fechou. Beleza. Vamos fazer aquele pontinho aqui agora. Vira de barriga pra cima de um lugar. Você vai cruzar os braços daquele jeito assim. Isso. Eu vou usar essas bolinhas de apoio, tá? Vou virar você de lado. Vou pôr ela lá atrás pra deitar em cima e relaxar bem o próximo, tá? Vira aqui ó. Vem devagarzinho. Vem relaxar devagar aqui. Puxar. Solta. Nossa, que alívio. Pode soltar os braços. Ah, tava crocante o menino. Fala, vou fazer umas obras pra ajudar eles também. É, teve vezes que você veio e fez bem menos barulho. Bem menos. É. Isso que tá, o barulho não é sinônimo de ajuste, né? Tem dias que você vai vir fazer sustração, você vai tá super crocante, às vezes tá menos. O objetivo é a gente sempre ir ganhando mobilidade cada vez mais. Você sente no corpo a hora que o ajuste aconteceu. Independente se ele estala ou não. Tô mentindo? Não, nem um pouco. Beleza. Às vezes vem até com dor e não fazia barulho nenhum. Isso aí é, nossa, muito melhor. Viu? Cara. Tem um pontinho aqui. Quero dar uma olhada pra vocês sentados, tá? Vamos fazer o seguinte. Pode sentar na maca devagarzinho. Vamos usar aquela cadeirinha ali. Pode sentar aqui, tá? A vontade. Deixa bem, soltinho. Só ver o movimento aqui, tá? Virando assim, ó. Você sente algum lado mais preso? Esse lado, né? Quando vira aqui? É. Tá. 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 Um baixo aqui e o daqui em cima. Então, vou começar com esse aqui, ó. Vou virar devagarzinho, você vai imprinar em cima do meu dedo. Vem trazendo pra trás aqui, ó. Deixa eu vir, solta. Relaxa a cabeça. Tranquilo? Se dá pra ir um pouquinho mais ainda Dá mais uma escorregadinha pra frente na cadeira Um pouquinho mais Solta a cabeça Solta Aí É, o cabinho tá preso Vou tentar pegar esse outro lado Solta bem Esse aqui ainda falta um pouquinho Ainda pra sentir que a musculatura tá segurando É, tá duro né Vamos fazer o seguinte Senta mais pra trás de novo Pega um pervolt pra mim por favor Tá forte aqui ou não? Não, tá ótimo Com certeza Um pervolt pra mim E com a luz Da rifles ? 不會 Alud A Sword Deindo A Com queira Vamos lá, você vai deitar devagarzinho de barriga pra cima de novo, bem soltinho. Um pouquinho, um pouquinho. Tá doendo? Tá doendo? Não, doendo. Deixa mais um. Soltada. Posso estar mexendo, quando sentir você relaxar eu faço, tá? Respira, meu irmão. Agora. Boa. É. Às vezes dá um trabalhinho, mas é. Boa. Tranquilo? Tranquilo. Show. Às vezes o pessoal fica com medo também, tipo, ah, mas e se eu for fazer e não for e tal? É, o ajuste ele é sutil, então mesmo que você tensione um pouquinho na hora, não vai doer, é bem tranquilo. E aí a gente tem outras formas, a gente sempre tenta adaptar o ajuste pra ele conseguir ser realizado, é, da maneira mais confortável possível, né? Tem que sentir que tá relaxando, tá? Maravilha, Leandro. Maravilha, Leandro, devagarzinho pode virar de lado e sentar na maca. Respira fundo. Respira fundo. Boa. Tranquilo? Tranquilo. Deu uma relaxada aí? Demais. Boa. Como sempre. Já tava precisando já de novo, né? Bastante. É isso. Então, cara, obrigado de ter topado gravar o vídeo com a gente. Valeu, foi um prazer. Te abençoe, viu? Valeu, tamo junto. É isso. Então, marca sua próxima daqui. Já tá marcada. Então, beleza. É isso aí, galera. Se você curtiu, deixa o like aqui no vídeo. Se inscreve no nosso canal. Tem link de agendamento se você é aqui de Piracicaba ou da região. Marca sua avaliação. Sou eu mesmo que vou te atender. Vai ser um prazer conhecer você. E é isso aí, galera. Até a próxima. Tchau.